Agora, nós vamos te mostrar uma reportagem que duas vezes já contamos aqui, na tela do seu Pebas na TV. Mas o presente que eu quero de você é que você faça sucesso e transmita através da música, que a música é o meio da gente transmitir uma mensagem, entendeu? Para as pessoas, é isso que você tem. Agora, nós vamos relembrar o talento e a humildade que, com certeza, conquistou para o Pebas e também todo o Brasil. Açaí! Que é isso! Acaba de nascer o artista. Está pronto! Me apaixonei Quando vi os teus olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Agora eu te pergunto, será se todas aquelas promessas foram cumpridas? Marco, eu sou... você sabe o que eu sou, já falei com você, eu sou... Porque isso aí tem que tomar muito cuidado, né? Tem muito negro que promete e não cumpre E esse cara canta tanto, Marco, que ele merece encontrar pessoas sérias. Você acaba de ganhar a gravação de um CD Obrigado Vai ter que ter um CD Lê pra mim Reforma do Jacaré Marco, vai ser reformado? Você vai reformar o... Mas dá pra reformar aquilo? Já pesquisamos, entramos em contato com várias oficinas e vamos conseguir reformar o Jacaré Você tá no brinco? Isso eu faço questão de ir lá, cara Ah, não, isso é uma matéria O Jacaré velho e o Jacaré novo Você tem esse óleo que você tá prometendo em rede nacional Aqui ela tá podre, cara Daqui a três, quatro meses você pode ir lá, Geraldo, e o Jacaré vai estar reformado Marcos, nós estamos te dando uma casa própria, tá? Uma história que foi esquecida Onde muitos de nós nos perguntamos Por onde anda o Marcos Açaí? Nós estamos aqui aproximadamente 25 quilômetros de Paraupebas Próximo a Palmares 2 e pra cá, ó É onde o Açaí mora e ele trabalha E agora, nesse momento, nós vamos conhecer como que tá a realidade do Marcos Açaí Vamos lá Estamos aqui agora, na entrada da roça Onde o Marcos Açaí tira o seu sustento Ele já está por ali, já trabalhando, né? E a gente vai agora, né? Conhecer como é que tem sido a vida do Marcos Açaí Vamos lá, comigo O Açaí mesmo, trabalhando é açaí É um show, né? É Meu amigo Jarbas Bozão, meu filho, graças a Deus nós estamos aqui na peleja Na pega, como sempre Deus permite pra gente viver Vivendo com dignidade e com saúde Graças a Deus Eita, Jarbas Açaí Diga aí, meu filho A gente percebe que tá aqui, né? Que a gente esperava ver tu nos palcos Onde é que tu tá? Não posso falar outra coisa Açaí, de onde vem toda a felicidade? Rapaz, do coração e de Deus Deus, ele transmite essa alegria, essa felicidade pro nosso coração E a gente tem que expor pra compartilhar com nossos amigos, com nossos irmãos Então hoje a tua vida tem sido essa? É, a minha vida ultimamente tem sido essa Já faz um bom tempo, entendeu? É um sonho aí, né? De alcançar e de viver Levando alegria pra muitas famílias, pra muitas pessoas, né? Querendo ou não, ele foi frustrado, né? Eu tô aqui hoje pra contar a tua realidade Sim Você me permite te fazer qualquer pergunta que eu quiser fazer? Sei que de você não vem nenhuma facatrua, vem a verdade Você está aberto a me fazer qualquer pergunta Para o Pebas hoje, tem diversos programas de televisão Tem Diversos programas de televisão Por que você decidiu dar entrevista justamente pra mim? Você foi a primeira pessoa que me procurou no início, né? Isso foi em agosto, se não me engano foi em agosto, né? De 2016, né? Em agosto de 2016, a primeira entrevista que eu tive A primeira matéria que eu tive foi com você, entendeu? E daí então a gente tem esse carinho um pro outro, entendeu? Mas mesmo assim você sabe disso que muito tempo nós estávamos também sem se falar É verdade Eu me esquivei porque assim Porque tudo que as pessoas me verem na rua, elas querem saber Açaí, o que que está acontecendo Que as promessas, que eles foram prometidas Pelo fato de eu estar aqui na roça, as pessoas pensam que eu estou no Rio Eu estou em Goiânia, eu estou em São Paulo, entendeu? Porque não me verem na rua Ninguém me vê num boteco cantando Ninguém me vê num bar, numa boate Você não está cantando em lugar nenhum, açaí Num lugar nenhum Lugar nenhum Por quê? Entendeu? Primeiramente assim, tinha um contrato, né? Eu tinha um contrato com um rapaz, com um Marcão Entendeu? Que esse contrato ele não dava esse direito, essa liberdade pra mim Sem que ele estivesse sabendo, entendeu? E consciente me liberasse, entendeu? Quem está em casa agora no Zeno Talvez as pessoas podem achar Ele montou essa situação pra que fosse gravar com ele Pra ele se fazer de coitado Não Não foi isso? Quanto tempo já tem que tu trabalhar por aqui? Aqui, Jarbas, aqui está entre seis meses Já Seis meses mais ou menos que eu estou trabalhando aqui Seis meses As pessoas aqui já me conhecem, entendeu? Aqui todo mundo me conhece, trabalhando aqui, puxando estaca Entendeu? No Jacarezinho Entendeu? Meu parceiro velho também está aqui Porque eu não pude voltar pra rua Eu não pude voltar pra rua assim, pra me trabalhar mais com o Jacare Que se eu tivesse Tivessem deixado pra mim Pelo menos o direito de eu trabalhar com o Jacare na rua ainda Seria melhor pra mim Não deixaram? Não deixaram? Não deixaram porque assim A reforma do Jacare Era de três a seis meses, né? Então o prazo finalizou e não foi concluída a reforma Aí eu não tinha como botar ele na rua Porque exatamente pela produção do programa do Geraldo Luiz Eles falaram Olha, o Jacare não é pra mais voltar pra rua Da mesma forma que ele está Sentou em depressão? Eu cheguei a um ponto de 1,2% de depressão Chegou a pensar essa aí? Em se matar? Jarba, perante Deus do céu Deus sabe do que eu estou falando Não é uma coisa assim De se falar da boca pra fora Entendeu? Mas eu perdi muita coisa, Jarba Eu perdi muitas coisas E isso pesa pra gente Isso pesa pra gente O que foi que você perdeu que te levou a falar assim Poxa Em primeiro ponto, assim Quer queira ou não Eu tinha Eu tinha uma família Uma estabilidade com meus parentes Com meus familiares E assim Um respeito da população de Paropebas Da sociedade de Paropebas Que queira ou não Eu não tenho como hoje encarar as pessoas de cara limpa Eu não tenho como ficar plantando mentira 24 horas Entendeu? Eu não tenho como implantar isso aí 24 horas Eu não dou conta Eu não sou um ator e um armador Eu sou um cara sincero e verdadeiro Esse teu sonho, então, ele virou um... Digamos que um pesadelo? Um pesadelo A palavra certa é essa Virou um pesadelo, entendeu? Por quê? Virou um pesadelo porque, assim É um sonho de criança, né, Jarba? Um sonho de criança Desde criança, eu sempre sonhei em cantar para o mundo Cantar para as pessoas Eu não esperava que acontecia Tudo que aconteceu na minha vida, entendeu? Foi tudo de repente Aconteceu como se fosse, assim, um... O vento, né? Como uma magia Tá bem? Mas da mesma forma que veio e sumiu Tua vida hoje Ela está pior Ou ela está melhor do que antes disso? Eu posso falar para você que hoje ela está pior Você abandonou a sua ex-família? Rapaz Separei, sim Nós separamos Abandonou O abandono... Deixou para lá? Cortamos, cortamos, foi Nós separamos Ela ficou no canto dela Fiquei no meu E ela seguiu a vida dela E eu segui a minha Foi crítico Aonde eu errei Estou apto a corrigir Não, vou corrigir hoje Voltando com ela Não, hoje eu tenho uma família Ela também tem a dela Corrigir Dando o melhor de mim Para os meus filhos Entendeu? Dando o melhor de mim Para os meus filhos Então, assim Como aconteceu Foi sonhado O negócio da casa E não deu para ser realizado No prazo de 10 a 12 meses Que foi o prazo máximo Que foi dado Entendeu? Da casa Venceu o prazo Entendeu? Não foi concluído Entendeu? Então, assim Ela ficou praticamente Na rua Com meus filhos Em uma situação Nessa situação Ela continua de aluguel Entendeu? Continua de aluguel E a casa Caso a casa saia A casa é dela Então, cadê para a gente Daqui a pouco A gente vai conversar Mais um pouquinho Lá do lado do jacaré Vamos lá? Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que sofrer Nós estamos aqui de fundo para o jacaré Que hoje também está pior do que antes Né? Pior E bem pior Está bem pior do que antes Mas está rodando Mas aí também Tu isolou ele também aqui na roça? Insolei, assim Por causa da situação Entendeu? Da situação que Que houve lá e tal E para mim Não tem como hoje Botar o jacaré na rua Trabalhar como eu Vivia trabalhando antes Entendeu? Não tem como mais Viver trabalhando com ele lá na rua Até porque tanto Ele não me oferece condições Hoje nem freio Ele não está tendo mais também, né? De quem foi essa culpa De ter acabado Com a tua carreira Para falar a verdade Eu sou sincero Ela veio difundida do meu empresário Porque querendo ou não Com atraso Com uma falta de responsabilidade De compromisso Comigo Que não só eu que sei disso Como muitas pessoas sabem Entendeu? Isso aí me atingiu Eu creio que qualquer pessoa Que estivesse no meu lugar Teria essa visão Não estou sendo um cara hipócrita É só assim Eu acredito que eu poderia Ter o direito de sonhar E realizar E viver um sonho Sou sincero Não vivo o meu sonho Que eu sonhava Para me viver Entendeu? Eu estou vivendo A vida que Deus Me proporcionou E eu estou vivendo E vivo com alegria Mas o meu sonho Era de cantar Sou sincero É o meu sonho Em nota no dia 15 de 2 de 2018 A J.B. Tango Filmes Nos trouxe a seguinte nota Começamos a gravação Começamos a captação de música Onde fomos até nos estúdios Da Fátima Leal Uma das maiores produtoras do Brasil Entre outros Não deixamos em nenhum momento De dar assistência à família dele Onde pagamos o aluguel até hoje E ajudamos com alguma quantia por mês Ficamos atrasado com o combinado Em relação à gravação do CD A reforma do carro Jacaré Que foi acordado Em contrato com a Andy Record De 10 mil reais E a casa própria Dele para a família Ele assinou o contrato Com a empresa Resolveu voltar para a cidade dele Por motivos pessoais Ele alegou E logo depois Mandou a rescisão de contrato Mas nem por isso Iremos deixar de fazer O que prometemos A gravação do CD O valor da reforma do carro E a casa para a família Isso até o final de abril Estará resolvido E você vai ser minha Para um minuto Ou duas horas ou mais Eu vou te provar que é bom demais Fazer amor comigo E você vai ser minha Eu acredito em Deus e nele eu tenho fé Um dia eu vou ser seu homem Você é minha mulher Minha princesa Minha rainha Minha rainha Se não fosse seu homem V decreto Minha rainha Minha Tchau, tchau